Apresentamos para as Forças de Segurança de Maringá, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Conselho de Segurança, esse sistema que usa inteligência artificial, usa tecnologia para melhorar e transformar a segurança de Maringá em nível de excelência. Vamos agora para o processo de licitação e daqui a dois, três meses nós temos condição de finalizar toda a implantação desse sistema em Maringá, garantindo segurança para a população. Em Maringá ganha mais segurança com a implantação desse novo projeto de monitoramento. O sistema visa trazer identificação de pessoas de uma forma mais rápida, precisa, buscando foragilhos da justiça, pedófilos, traficantes, que estejam circulando livremente pela nossa cidade tranquilamente e tirar o sossego dessas pessoas, que é reconhecendo, identificando e capturando, devolvendo eles para o sistema prisional. Temos a tecnologia em favor da segurança e é isso que a gente espera com esse projeto. E aí